A preocupação da Anatel é, fundamentalmente, com a preservação do serviço. Essa é a preocupação maior da agência, tanto que a agência já vinha acompanhando de forma mais atenta, mais próxima os problemas da Oi, já há, por assim dizer, dois anos. Ou seja, a Anatel já tinha conhecimento do que vinha se agravando a condição financeira das empresas. Na verdade, a gente fala a Oi, mas, na verdade, é um grupo de empresas, algumas são concessionárias, outras são autorizadas. Ou seja, não é, digamos assim, não é um quadro simples, porque, inclusive, regulatoriamente tem uma série de nuances que têm que ser consideradas. E a Anatel, digamos assim, determinou que a Oi contratasse, inclusive, uma consultoria, consultoria barra auditoria, a LEC, para apoiar a agência no acompanhamento disso, dessa evolução desse quadro, que, claro, tem muito mais expertise do que nós internamente. nós temos o nosso conhecimento, mas não com a mesma especialização de uma empresa, digamos assim, que vive desse negócio. Então, a Anatel estava, digamos assim, já muito focada nesse problema. E, claro, é uma posição, digamos assim, como você bem colocou, muito delicada, porque nós somos, ao mesmo tempo, credores, e temos uma responsabilidade com o erário. Aqui, infelizmente, tem o nosso amigo do TCU aqui para se ver testemunha, que nós estamos preocupados com o erário. E, claro, o volume de dinheiro é muito significativo. A Adriana está aí para nos informar, nos manter atualizados sempre. O volume de recurso é muito significativo. E, ao mesmo tempo, a Anatel tem outras responsabilidades, são as, digamos assim, as responsabilidades finais da agência, que é, digamos assim, regular o mercado e fazer o desenvolvimento do mercado e não permitir que o consumidor fique sem o serviço. Inclusive porque os problemas da Oi repercutem no setor como um todo. porque, em função da malha da Oi, da distribuição dos ativos da Oi, um problema maior na Oi, uma recuperação judicial mal sucedida, isso vai interferir na vida das outras empresas. Porque não é somente os clientes das outras empresas que não poderão, digamos assim, falar com os clientes da Oi, mas os clientes de outras empresas não conseguiram falar entre si, talvez, em muitas situações. E a Oi é monopolista em muitos municípios. Claro, são municípios menores, municípios, digamos assim, de menor importância em termos de mercado, mas que, primeiro, são consumidores, são cidadãos brasileiros, têm que ser atendidos de qualquer forma, e isso também haveria uma repercussão de caráter político muito grande. Ia ser um barulho enorme, que, evidentemente, não seria interessante para ninguém, nem para a Anatel, nem para o setor como um todo. Então, isso é uma coisa que a Anatel tem ficado muito atenta nesse sentido. E como é que a gente vai, digamos assim, atuar nessa coisa? Primeiro, nós temos os limites legais. A gente não pode esquecer que nós somos, na Anatel, nós somos burocratas, estamos, digamos assim, submetidos a responder pelos nossos atos, temos as suas responsabilidades. Então, muitas vezes a gente acha que o melhor caminho é um, mas a lei nos obriga a seguir outro. E essa questão, por exemplo, dos valores das multas e etc., a gente chegou a discutir, a questionar a possibilidade desses valores de entrar no plano de recuperação judicial e etc., mas aí a nossa procuradoria disse, não, foi muito firme, não é possível. E, ainda que o juiz determine que isso passe a se fazer parte, dê uma interpretação, passe a se fazer parte do plano de recuperação, nós teremos, por dever do ofício, teremos que recorrer. Ou seja, isso, claro, tem repercussões nesse tipo de atuação. Tem repercussões sobre o restante do plano como um todo. E a gente tem trabalhado, tem estado, digamos assim, em contato com a Oi permanentemente para não sermos surpreendidos com nenhuma modelagem de plano que vá ser realmente difícil de, digamos assim, se sustentar. Inclusive porque, se houver uma transferência de controle, que eu acredito que é um quadro bastante possível, isso poderá ter também impactos concorrenciais etc. E o juiz já foi muito claro, já definiu que qualquer mudança de controle vai ter que passar pela anuência da Anatel. Então, esse é outro ponto que tem que ser considerado também dentro do plano, ou seja, o plano não pode ser um plano qualquer, tem que ser um plano que se adeque às condições regulatórias vigentes, que passam também pela questão da competição.